Gente, hoje eu tô muito animada porque eu vou conhecer várias pessoas que eu amo muito, mas eu não posso falar demais, porque é segredo ainda, mas tô muito feliz. Sim, eu gravo muito com a Sofia, a gente tem muitas cenas juntas, inclusive amanhã eu vou postar uma foto de nós duas em uma das gravações que a gente fez semana passada. E é isso, adoro gravar com ela. Como você se sentiria em conviver e gravar com um gênio? Pois então, essa menina é uma menina prodígio, ela é uma coisa que a gente não sabe explicar, eu só tenho a agradecer, é uma honra, Sossô, parabéns por tudo. Prazer, tudo bem? E aí, joia? Olha os convidados chegando, tô filmando mesmo esse clipe, vai sair aí. Gente, o Lucas tá ali, a Fu tá ali, eu acabei de abraçar o Lucas e foi a melhor sensação do mundo. Eu tô muito feliz, peraí. Eu consegui me controlar pra não borrar meu ateliado. Gente, eu tô tremendo, juro. Tipo, muito. Eu gravei um vídeo abraçando ele, depois vocês vão ver aí. E eu vou tirar uma foto bem linda pra postar. Ó, tô devendo o mundo pra esse moleque aqui. Ai, foi por causa dele mesmo, eu não tinha visto o Lucas. Olha quem eu finalmente conheci, tá fu... Ih, tá indo embora, vai assistir a minha aranha, desistiu. Ah, mentira! Ai, vocês já estão escondidos, futricano, né? Porque tá fingindo que não me conhece. Gente, então, eu já tô aqui, como eu disse pra ver, eu vou tirar foto com esses maravilhosos. Que não tô conseguindo dar zoom e ele aqui, fica na minha frente. Mas olha, ai, eu tô muito feliz, gente. Gente, olha aqui, a gente tá aqui na cadeira, que deita aqui, ó. Vou deitar, deitar, deitar. Ai, gente, eu boto, gostaram? Ai, gente, aqui... Ai, nossa, af, pezão. Ó o meu pé também. Toma onde sua bota, você tá falando do meu pé. É, mas o seu pé é maior que o meu. Toma onde sua bota, mano. Ah, tô nem aí, gente, ó, eu vou assistir. Aqui, ó, aqui, ó. Ai, eu tô ainda apertando o botão, não sei porquê. A minha provoquinha, a gente faz uma publi, entendeu? Ó, não foi fácil fazer, tá? Fala com todos nós, fala com o Leite também, quando eu tô na sala. Tem gente aqui dentro também, lá atrás. Mas, ó, não foi nada fácil. A gente passou por pouco de coisa, gravamos em cinco dias no filme, editamos, e vocês também gostem, porque é isso. O YouTube é isso, e eu quero que você que tá se desenvolvendo com todos nós. Menos de 15, testando o salto de saladeira e tudo mais. Mas a gente ralou, nos entregamos, e no final eu tenho muitos resultados, espero que vocês também gostem, porque é isso. E o YouTube é isso, e eu quero que você que tá se desenvolvendo com a gente. Gente, tá ficando maravilhosa de novo. Você gostou? Amei o filme, parabéns. Amei o filme, parabéns, parabéns. Sério, muito obrigada pela competição. Obrigada, viu? Gente, se vocês ainda não conferiram, não confira, vai tá aqui, ó. É só arrastar pra vocês, né? Tá muito bom. Amei o filme, parabéns, 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 parabéns.